Olha só que legal esse tema aqui, a nova versão do RG35XXH, e que os outros RG35, série RG35 também tem. Primeiro observa que a letra já tá maior, eu já mudei isso daí lá nos apps, olha aí ó, é a versão 1.1.5 nova, os vídeos estavam até falando da 1.4, acabou de sair essa daqui, acho que saiu ontem, tá, ontem ou anteontem, é, na parte de apps você pode trocar os temas, mas aqui estando dentro do mesmo tema, olha só, que legal, é, você pode mudar, não, aqui tem que voltar, tá, informação do sistema, aqui, dá pra trocar os planos de fundo, isso estando no mesmo tema, mas a gente vai lá nos apps, ó, olha aí que legal, ó, ó, tá vendo? Esse é o zero, é o comum, o que só tinha, olha aí, ó, legal, né? Olha só, olha aí, ó, esse é o que eu tinha posto. Ficou bem legal, né? Vamos pôr aqui um fundo de desktop, aí, olha aí que legal. E lá em apps, você pode mexer nos ícones ou no tema em si, quer ver? Aqui, aplicações. Eu já tinha mudado os ícones, tem aquele ícone padrão também. É, deixa eu ver aqui, onde é que era? Uma coisa sobre temas. Ó, aqui você muda pra fonte grande, tá? Aqui, team manager. Olha aí. Celular na mão, como sempre. Ó. Olha esse aí, que legal, ó. Esse também. E depois de você mudar o tema, eu já não lembro onde que eu mexi aqui. Vamos pôr esse aqui, que dava pra mudar os ícones, ó. Esse aqui mudou o tema. Vamos lá, aguardar, ver como é que fica. Indo, indo. Ok. O plano de fundo seguiu mesmo, né? Olha lá, mas mudou os ícones. Porque o plano de fundo, você troca lá naquele lugar que eu te mostrei, ó. E aqui você... É... Mudou o tipo de tema. Ficou legal, né? Vamos ver se você entrar... Vamos voltar lá pra tela inicial. Ah, os ícones ainda estão aqueles mesmos que eu tinha colocado, ó. É... Acho que eu esqueci onde muda os ícones, porque eu não meti agora. Eu tinha feito isso ontem, né? Tinha colocado ontem e feito isso agora que eu fui... É... Gravar. Tá vendo? A letra ficou menor. Talvez você tenha que entrar de novo lá em tamanho da... Da fonte. Plano de fundo, ó. Que a gente já viu. Olha, eu não lembro onde que eu vi aqui que você mexia nos ícones. Uma pena. Olha que legal. Esse aqui, esse plano de fundo aqui não estava. Quando eu pus esse tema que ele veio, hein? Olha só. Eu não naveguei ainda, tá vendo? Onde é que tá? Minhas filhas estão fazendo barulho aí. É... Poxa, que chato, hein? Não saberem que eu devia ter ensaiado, né? Será que foi... Eu vi essa questão dos ícones lá em apps mesmo? Vamos ver. Mas olha que legal esse fundo aqui, gente. Bom, aqui é onde estão os jogos, tá? Só pra vocês verem aí, ó. Aqui fica dessa forma aí, ó. Pra você entrar. Olha lá, ó. Que é o ícone do tema. Mas o ícone inicial é o que altera. Esse aqui dá pra alterar. Será que foi em aplicações que eu vi? Pera aí. Não. Pronto. Já entrei num app errado aqui. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu pôr assim pra imagem ficar melhor. É, eu acho que eu vou ter que... O vídeo pra... Fecharam a aplicação. Eu nem lembro do que eu tinha entrado aqui. Pera aí. Porque eu mudei o tema, né? Eu não ensaiei, pessoal. Tá do jeito que tá aqui. Eu tô mexendo com vocês. É... Apps. Aqui, ó. E aí você tem nos dois. Então, tinha alguma coisa que eu acredito que era... Relacionado aos ícones. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu encontro aqui. E eu coloco. Vai dar uma pausa no vídeo. Shut down. Randal Game. É, aqui é o tamanho da... Da fonte, ó. Olha lá. Tá vendo? Mudou pra fonte grande, ó. Olha aí, ó. Aí aqueles menus lá ficam com a letra grande. Mas eu vou olhar aqui onde é que tava. A situação que você mudava só o ícone ali. Ó, tá vendo? Olha, eu encontrei. É dentro de ajuste de ícone. Não é lá em Apps. É nas opções mesmo. Olha aí, ó. Quantos ícones legais você pode. Isso aqui é independente do tema, ó. Você pode mudar todos esses... Olha aqui o Angry Birds. Que legal, ó. Olha aí que legal isso. Vamos pôr esse Angry Birds aqui. E aí você pode mudar esses ícones aí, independente do tema, tá? Olha lá. Olha aí como ficou, ó. Tá? Então muda o fundo, muda o tema. Muda os ícones também. Tá bem legal. Depois aí... Dá uma olhada aí. Diga aí qual que você gostou mais, tá bom? Eu não coloquei em tudo aqui, mas só pra vocês verem como ficou. Valeu. Olha esse aqui como ficou legal, ó. Aí, ó. E talvez indo lá nos ajustes, o problema é que fica mais difícil, porque você tem que ler ali, né? A carinha do Angry Birds não tem nada a ver. E aqui talvez você pode procurar agora. Vamos ver se o plano de fundo, ele muda também por causa do tema, ó. Aí, ó. Foram outros, ó. É, quando você carrega um tema diferente ali, toda essa... Bom, esse aqui tava em comum. Esse já tinha, esse também já tinha. Alguns ficam repetidos e alguns ficam diferentes, tá vendo? Quando você carrega outro plano de fundo. Então é isso aí. Beleza? Então é isso aí. Obrigado.